Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Qual a massa da semiesfera é esta aqui, se a densidade em cada ponto é dada por esta função? Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. A massa de um sólido é a integral tripla da função densidade. Em coordenadas esféricas, vale que x² mais y² mais z² é igual a ρ², e o elemento de volume é ρ² senφ de ρdφ dθ. Sabendo isso aqui, dá para encarar a questão. Vou começar desenhando esta semiesfera. Aqui eu vou desenhar a esfera toda, e depois eu apago o que eu não preciso. Isso aqui é a parte de cima, a raiz quadrada positiva. Então, esta região aqui de baixo não me interessa. Então, aqui eu tenho o sólido, que é só a parte de cima. E nós temos o seguinte, vou pegar esta expressão e elevar ao quadrado os dois lados. Então, aqui fica 4 menos x² menos y². Vou somar este termo dos dois lados. Aqui está a equação da esfera toda. Este 4 eu vou reescrever como 2². Eu fiz isto aqui só para deixar bem claro que o raio da esfera é 2. Então, aqui nós temos uma semiesfera de raio 2. É raio ao quadrado. Então, eu transformei o 4 em raio ao quadrado. 2 ao quadrado. Eu quero resolver a questão em coordenadas esféricas. Essa densidade aqui, raiz quadrada de x² mais y² mais z² é a raiz quadrada de ρ ao quadrado. ρ é positivo. Então, isso aqui é ρ. A densidade é simplesmente ρ. Então, vou passar a linha. Integral tripla. Aqui vai a densidade. Agora, o elemento de volume. Que é isto aqui. ρ², seno de φ, dρ, dφ, dθ. Vou passar a limpo. E vai aparecer um ρ³ ali. Integral tripla de ρ³, seno de φ, dρ, dφ, dθ. Vejamos os extremos de integração. Vou começar aqui pelo ρ. O que nós fazemos é um corte radial. E eu noto que, não importa qual corte radial eu faça, eu vou de zero até a semiesfera. De zero até a semiesfera. Agora, eu estou precisando da equação dessa semiesfera em coordenadas esféricas. x² mais y² mais z² é o ρ². ρ² igual a esse 2², que eu vou escrever de novo como 4. Tiro a raiz quadrada, ρ igual a 2. Quando eu olho para cá, eu vejo a equação da esfera toda. Esta aqui, a esfera de raio 2. Então, quando eu coloco aqui de zero a 2, eu estou entendendo. Aqui, estou indo da origem até a esfera. Mas agora, ajustando o φ e o θ, eu chegarei apenas à semiesfera superior. Já vou ajustar aqui. Ângulo φ. O ângulo φ é o ângulo polar. É o quanto que tem que sair aqui do polo norte e descer, no caso, até aqui. Tenho que fazer toda essa descida para pegar a região da semiesfera superior. Então, é de zero até 90 graus. Coloquei ali π meios radianos. Na sequência, o ângulo θ, que é a longitude. Em uma semiesfera, eu tenho que dar toda a volta com o ângulo θ. O ângulo θ vai de zero até 2π. O ângulo θ é aquele assim. Vou desenhar só o que interessa aqui. aqui está o círculo, bem da região ali do Equador da esfera. O ângulo θ é este aqui. E você nota que, para dar essa volta toda aqui, que o ângulo θ vai de zero até 360 graus. Escrevi aqui 2π radianos. Então, está montada a integral. Vou calcular. Fica integral de zero até 2π. De zero até π meios. A primeira integral é em ρ. E tem um ρ³ aqui. Então, vai ficar ρ⁴ sobre 4. Esse seno de φ, em relação a ρ, é constante. Aqui é de zero até 2. Depois vem aqui o dφ e o dθ. Aqui dentro é o teorema fundamental do cálculo. Só antes, eu tenho que repetir isso aqui. Agora sim. Coloco o 2 no lugar do ρ. Menos. Agora, eu coloco o zero. No lugar do ρ. Isso aqui deu zero. dφ dθ. Vou passar a limpo. Isso aqui é 16 quartos. Então, isso aqui dá 4. E isso aqui deu zero. Então, ficou apenas 4 seno de φ. Esse 4, eu posso colocar lá para fora da integral, se eu quiser. De zero até 2π. De zero até π meios. Aqui eu tenho seno de φ. dφ, dθ. Vou integrar esse seno de φ, em relação a φ. Bom, tem isso aqui antes. A integral do seno de φ, em relação a φ, é o menos cosseno de φ. E vai de zero até π meios. que dθ. Teorema fundamental do cálculo. Olha, tem esse menos aqui, que é constante. Eu vou juntar ele com aquele 4 lá na frente. Ficou assim, ó. Menos 4, da integral de zero até 2π. Cosseno de π meios, menos cosseno de zero. Cosseno de 90 graus é zero. E cosseno de zero é 1. Deu menos 1 aqui dentro. Menos 4, da integral de zero até 2π. De menos 1, dθ. Esse menos, eu posso colocar lá para fora. E tem outro menos lá. Então, ficou apenas 4. Estou assim. Aqui eu posso escrever 1 ou não escrever. Não vou escrever. A integral de 1, em relação a θ, é θ. E é de zero até 2π. E, mais uma vez, o teorema fundamental do cálculo fica o 4 que multiplica o 2π. menos o zero. Ou seja, 8π. Isso aqui foi cálculo de massa. Então, é 8π unidades de massa. Digamos aí, quilograma. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. E é isso daí. E é isso daí. Obrigado.